Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Vasco e à equipe da CVM pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Funcionou. Bom, vou contar para vocês um pouco a história desse estudo, como que a gente chegou até aqui. A Plano CDE é uma empresa de pesquisa, um instituto de pesquisa, focada nas classes CDI. E, mais ou menos, em 2011, a gente fez um estudo para Gates Foundation sobre correspondentes bancários do Brasil. Depois, em 2013, 2014, a gente fez um outro estudo com diários financeiros para o CIGAP, que é o think tank ligado ao Banco Mundial. A gente acompanhou 120 famílias que recebiam Bolsa Família por seis meses com diários financeiros e visitas etnográficas para entender o comportamento financeiro dessas famílias. E uma coisa ficou bem clara a partir desses e de outros estudos que a gente fez. O comportamento financeiro não é igual, não é homogêneo entre esse grupo enorme de pessoas que formam a base da pirâmide brasileira. E a gente queria, nesse estudo dos diários financeiros, a gente já tinha uma coisa qualitativa, a gente já tinha um estudo qualitativo, e a gente queria aprofundar isso no estudo quantitativo. E no começo desse ano, a Plano CDE, junto com a equipe do professor Lauro Gonzalez, que está aí, do Centro de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, a gente desenhou esse estudo, que foi financiado integralmente pela JP Morgan Chase Foundation. Bom, o que foi o estudo? Eu já vou direto às fases, eu tenho um vídeo longo para mostrar para vocês, então eu vou passar relativamente rápido os findings do estudo. A gente teve quatro fases no estudo, basicamente, primeiro, a gente fez um workshop e discutiu com 25 pessoas de grandes bancos, das fintechs, do governo e terceiro setor, o nosso questionário que a gente ia fazer, as perguntas que a gente ia fazer nesse estudo. Então, a gente fez esse workshop no começo do estudo e no final a gente apresentou os resultados e junto com esses stakeholders de diferentes atores, a gente pensou em recomendações para as fintechs, governo, grandes bancos, terceiro setor. Algumas das pessoas que participaram dos workshops estão aqui, como o Tiago, da EF, a Nara, da CVM, da equipe do Vasco, o Daniel, da Bovespa. E foi muito interessante, muito rico os dois workshops, do começo e do final. E entre os dois... Não, voltando um pouco, qual que era o objetivo do nosso estudo? Era desenvolver instrumentos, entender os perfis comportamentais para desenvolver instrumentos financeiros e projetos de educação financeira que atendam as necessidades de cada um desses perfis. A gente mensurar os perfis e para desenvolver produtos, serviços e projetos de educação financeira. Com quem estamos falando, classe CDE no Brasil, acho que não importa muito se isso é CDE, não é CDE. existem 113 milhões de pessoas que moram em famílias que ganham até R$ 3 mil por mês de renda bruta familiar mensal. Ou 113 milhões de pessoas que vivem com até R$ 750 de renda per capita por mês. É como essas pessoas que nós estamos falando, foi esse o público do nosso estudo. A gente teve duas fases. Depois do primeiro workshop, a gente fez, então, uma coleta, um estudo quantitativo com 1.500 entrevistas domiciliares nas cinco regiões do país, em cidades grandes, médias e pequenas. E, na próxima fase, a gente pegou 15 pessoas desse grupo, eu vou explicar como, e fez o que a gente chamou de imersão etnográfica na casa de cada uma dessas 15 pessoas, em diferentes regiões também. Para fazer o estudo, a gente usou uma metodologia de segmentação que se chama Grade of Membership, que é o grau de pertencimento. Com essa segmentação, você tem perfis puros e perfis mistos. Então, você acha pessoas que têm a característica mais prevalente daquele perfil e têm perfis mistos e alguns perfis até no meio que não se parecem com nenhum perfil. Por que é interessante usar essa metodologia? Porque você consegue, você não fica colocando pessoas num cluster que não têm a característica perfeita daquele cluster, que não são pessoas, você consegue achar exatamente quantos porcentos são aquele perfil e quantos porcentos são aquele perfil, mas que parecem com aquele perfil, mas que têm características de outros perfis. E o que a gente achou no campo? Visão geral dos achados do estudo. 57% possuem conta em banco, o que é ótimo, mas só 7% utilizam a conta mais de uma vez por mês. Isso significa que, e 7% do total, que 50% usa a conta uma vez por mês ou menos. ou são contas inativas ou são contas usadas simplesmente para sacar o dinheiro. Ou seja, bancarização não é inclusão financeira, é importante tentar entender a diferença entre esses dois conceitos. das classes CDIs, 17% têm poupança, equivalente a um mês de renda. A gente perguntou, se tem poupança equivalente a um mês da renda da sua família? Só 17% tinham. E destes, 39% guardam o dinheiro em casa, que tem muito a ver com o que o Bill falou do aspecto tangível do dinheiro. 48% usam o WhatsApp, tem um uso alto de tecnologias, mas apenas 5% realizam operações bancárias pela internet. E, finalmente, 68% pagam contas em lotéricas, apenas 10% em agências bancárias e 5% pela internet. Bom, eu não vou detalhar, só para vocês saberem, tinham 21 variáveis que contribuíram para o modelo de segmentação, demográficas, de bancarização, comportamentais de conhecimento financeiro. E o que a gente encontrou? A gente encontrou três perfis que a gente chamou de desorganizados, planejados e conservadores. Os desorganizados eram 10% perfil puro, conservadores 19% e planejados 11% perfil puro. Quando a gente olha o perfil puro, mas os mistos que têm prevalência, a gente tem 33% de conservadores, 27% de planejados e 28% de desorganizados. Quem são os conservadores? Para ficar mais claro para vocês, eu inverti, eu vou apresentar primeiro o qualitativo e depois os dados quantitativos. O conservador, a frase que saiu, que mais representou esse grupo foi nada tenho, mas nada devo. Eles são desconfiados, muito preocupados com o nome, grande foco em segurança, evitam novidades, avesso a dívidas, mão fechada, pagam à vista e não tem nenhum uso de internet para nada, nem para financeiro ou nem para não financeiro. É o grupo mais maduro, apresenta baixa escolaridade, é a mais baixa escolaridade de todos, perfil com o menor número de filhos morando na casa e 14% recebem benefícios de programas do governo. Ali embaixo, a gente tem o percentual de puros e o puros com os mistos. São 19% de puros e 33% de puros com mistos. Desorganizados. A frase que resumiu esse perfil foi eu deixo a vida me levar. Interessante, porque quando a gente fez o quantitativo, não era claro para a gente. Mas por que essa pessoa é assim? E apareceu muito sou sossegado, sou relaxado com o dinheiro, eu vou levando, eu vou tocando. Então, esse é um pouco o perfil do que a gente chamou de desorganizado. Muito difícil taxar um nome para um grupo. Sempre há um certo julgamento, a Plano CD, nós somos antropólogos e economistas, nós não gostamos muito de julgar, mas a gente tinha que colocar isso numa caixinha e a caixinha foi dos desorganizados. Eles têm descontrole, endividados, auto-accesso à tecnologia, contam muito com a rede de amigos, aquela coisa de emprestar cartão de crédito, é o desorganizado. Estão sempre apagando incêndio e muito um consumo por indulgência. O desorganizado, ele é mais ou menos o estereótipo que as pessoas têm das pessoas mais pobres do Brasil. Elas acham que todos eles são como eles, mas não são. Acho que isso é um dos principais achados desse estudo. Tem maior incidência de jovens e adultos, tem ensino médio incompleto, eles têm um pouco mais de escolaridade que os conservadores, o que é curioso. Maior proporção de desempregados e nativos, é o perfil com maior número de filhos morando em casa e tem o maior número de beneficiários nos programas sociais, 40%. Ele não é o perfil mais pobre, a gente cruzou, a renda deles, a renda não explica a diferença dos perfis, a gente cruzou, existe um grande, um grande número deles que tem uma renda, mais de 60% deles tem a mesma renda, o mesmo número em cada uma das classes. E, por fim, os planejados. Eu planejo minhas conquistas, é a frase que resumiu esse perfil. Pensem o longo prazo, metas organizados, foco em construção de ativos, são batalhadores, poupadores, controlados e consumo consciente no sentido de consumir dentro das possibilidades, não tem nada a ver com questões ambientais aqui. Os planejados são, a maior parte é mais formalizado, eles são mais jovens, têm ensino médio completo, são os mais escolarizados e 11% recebem benefícios sociais do governo. Agora eu vou mostrar um vídeo que mostra dos 1.500, a gente achou os perfis puros, então a gente tinha mais ou menos 600 pessoas de perfil puro, que era 19, 11, 10, e a gente pegou aleatoriamente 15 pessoas, 5 de cada perfil. Desses 5 de cada perfil, a gente escolheu 2 para fazer o vídeo e a gente fez as mesmas perguntas para eles. Agora eu queria só que apagasse a luz e deixasse o som bem alto, por favor, porque o som às vezes fica um pouco baixo. Pode apagar a luz, hein? Entra lá. Pode voltar, se quiser. Tá bom. Pode ir. Ontem no banco, lá na Bahia, mas eu não entendia de nada lá do banco. Então, eu fiquei também desconfiado, mas eu ir de banco não entro, mano. Eu ganho salário, eu sou aposentada, né? E é com isso aí que a gente vive. Eu vou lá pegar, vou de ônibus, daí o ponto do ônibus é bem pertinho do banco, né? Daí eu vou lá e recebo. Cai na caixa, né? Aí eu pego na loteira que fica mais fácil para mim não entrar em caixa e tal, né? Eu pego meu cartão cidadão e dou para a moça, né? Dou a moça, aí ela passa lá, eu digito assim, ela já conta os R$ 85,00. Aí eu saio. Eu separo, separo, né? Pagar isso, pagar isso, pagar isso, separo tudo, né? Daí, pago tudo o que deve, pronto. Daí uma parte é para fazer compra, e outra parte é para pagar as contas. Eu não entendia de cartão de banco, eu não sabia, era só apão de dinheiro, só essas coisas que eu via, fazia. Apão da moeda. Sei lá, porque cartão é cartão, né? Cartão é problema. Então, acho que se ficar sem cartão é melhor. Se eu não comprar nada, nada é mesmo. É melhor não ter do que dever. Se eu não posso pagar, não vai gastar. E às vezes eles branqueiam comigo, eles acham ruim, né? Às vezes eu não quero tirar as coisas para eles, né? Eles acham ruim, né? Mas não é. Porque às vezes se eles não podem pagar, daí eu também não vou poder pagar. Daí para onde vai meu nome? meu irmão pede meu crédito nas Casas de Bahia, comprar uma máquina. Aí eu fui com ela. Aí pegou a máquina, comprou, bateu os papéis, minha RG e tal. A minha RG era limpa igual ao coco. Aí ela chegou, escreveu com tinta preta e fugiu a minha cadeira. Eu sou mais liberal, assim, não presto atenção às vezes com as coisas. É mais uma esposa mesmo que vai me ordenando às vezes. Não é assim, mas por mim mesmo eu saio gastando tudo, se tivesse. Ah, mas comprar as coisas da minha mãe. Ela vem três anos, então ela pede muito, compra muita besteira para ela. Já pensa, já compra o Danone, bolacha, tudo que ela gosta. Eu estou tentando dar para ela o que eu não tive. Esses últimos meses ainda pagando só o mínimo. Eu gastava só em besteira. Na firma, todo mundo que vinha com alguma coisinha para vender, eu ia comprando, comprando, comprando. Aí quando chegou no dia do meu pagamento, eu tive que deixar tudo lá pagando os outros. essa foi a loucura que eu fiz. Quando se via, aquele pouquinho se tornou um monte. Tiramos da água e luz, juntamos e conseguimos comprar o guarda-roupa. Fiz empréstimo no banco e para mim foi vantagem, porque daí, mesmo eles cobrando juros, deu para mim comprar o sofá. Na época, meu filho era pequeno, ele queria um videogame, comprei um videogame para ele. Eu fiz bastante seguro de todos os cartões que eu tive, contrato desses de seguro de vida, de roubo, de... Aí ia descontar no mensal, 14 real, 13. Isso eles não explicaram direito quando eu fiz o seguro. Aí você não falava como descontava a mensalidade, assim, no mês que não pagava. Não sei te explicar como não fazer dívida. Às vezes, também acontece de nos atrasar e comprar uma velhice. Meu pai me ensinou desde criança sempre a economizar. A primeira coisa é quitar as dívidas, pagar as contas e depois fazer o mercado, as compras do mês e o restante procuro guardar esse dinheiro. Anteriormente, eu sacava o dinheiro no banco e ia até a lotérica fazer os pagamentos, soldar para minha esposa ou minha mãe efetuar os pagamentos. Hoje, mais dia 20, eu faço já diretamente pelo aplicativo. Se não for essas tecnologias, fica um pouco mais complicado, né? Eu organizo na base do que eu ganho. Se dá, dá. Se não dá, deixa para depois. Então, eu não posso consumir um produto de outra classe B e A. Quando eu preciso comprar alguma coisa que está além do meu orçamento mensal, aquilo eu começo a me organizar dois a três meses e antes. Eu peguei minhas férias, o dinheiro das minhas férias todinho, eu coloquei na minha gaveta. Aí foi. Aí foi até que eu se brinquei, eu estava fazendo um travesseiro, eu comei uma fronha e comecei a jogar dentro. E deixa aqui, prefiro ir em casa, ver esse clave. Isso eu estou estudando e estou vendo. No momento, eu penso em investir em tesouros direto do governo. O tesouro fala muito na televisão, viu? A gente fica assim nessas dúvidas. Estudar mais, será que vale a pena? Eu não me arrisquei ainda por causa disso, mas eu estou estudando. É uma possibilidade de eu fazer isso. O que eu gosto da poupança é que eu posso estar ali no dia a dia de olho, entendeu? A minha filha, ela já comprou uma bicicleta com o dinheiro dela, ela já comprou um tablet, tudo naquele porquinho. Está cheio lá, tem mais... Então ela já tem noção, ela já sabe. Tipo, melhorar, ter um carro melhor, uma moto melhor, deixar a casa mais bonita que eu gosto dela do jeito que está, mas eu quero melhorar ela. Para mim, conseguir um financiamento é uma coisa raríssima. Para mim, conseguir fazer isso, eu tenho que poupar sempre. Você já tem na planha e já dá para você fazer o que você quer. A pessoa que planeja, ela não sofre. a pessoa que planeja, ele jamais vai sofrer com dívida. Eu vou continuar, tá? Bom, eu tenho mais um monte de dados quantitativos, eu não vou passar por todos eles, acho que o interessante é que eles já estão usando o digital, principalmente o planejado e o desorganizado, mas muito pouco para banco. Então, eu tenho uma grande oportunidade de educação financeira e inclusão financeira. Depois, poupança, a gente já falou um pouco. Eles têm uma visão diferente de consumo, se alguma coisa desperta meu interesse, eu compro mesmo que esteja fazendo uma dívida. Olha como o desorganizado faz mais isso do que os outros. e mesmo quando a gente pergunta se o padrão de vida aumentar a R$ 400 por mês, olha o desorganizado, ele, 20% vai comprar roupas e acessórios para a família ou pagar dívidas. O planejado vai investir e construir casa. Quer dizer, então, eles têm visões de mundo diferentes. Eu não vou passar aqui todos os dados. As conclusões principais, o público das classes D tem uma diversidade de comportamentos financeiros. Renda e idade não são suficientes para explicar esses comportamentos. ao contrário dos estereótipos, a maior parte da população das classes CD tem controle das suas finanças e produtos mais adequados podem melhorar o bem-estar financeiro dessas famílias. Aqui tem umas tabelas de comparações. O interessante é a gente ver que os drivers são diferentes. O desorganizado, ele quer o bem-estar da família. O planejado, ele quer construir patrimônio e o conservador segura a estabilidade. Então, a poupança, o discurso de poupança para eles é diferente, a mensagem é diferente, o canal é diferente para cada um deles. Para concluir, esse é o Clayton. O Clayton, eu preciso formalizar ele, ele guarda o dinheiro no travesseiro, na fronha. Eu preciso formalizar o Clayton. assim como o Gildasio, ele quer investimentos melhores do que a poupança. Ele tem duas poupanças, uma de curto prazo e uma de longo prazo. Então, eles têm uma necessidade do perfil planejado. Já quando eu olho para o Miguel ou para a Tereza, eles são os desconfiados, os conservadores. Talvez um cartão de débito para eles possa ser interessante. Eles não vão querer crédito, mas talvez não tenham o risco de ficar andando com dinheiro seja uma boa para esse grupo. E, finalmente, o grupo do Michael e da Laura, eles precisam de educação financeira e de produtos menos notícivos de crédito. Ele contratou um cartão de crédito, tinha um monte de seguro, ele não entendeu que quando não usasse o cartão cobrava o seguro e venderam um monte de produto para ele. Então, assim, ele precisa de produtos melhores, mais adequados e muita educação financeira. Bom, basicamente é isso. Para finalizar, fica aqui a provocação como melhorar a vida dos 113 milhões de Gildas, Michaeus, Lauras, Miguel, Cleitos e Terezas. Vamos cocriar produtos e serviços e projetos de educação financeira mais adequados para cada um deles? É isso, gente. Obrigado. Obrigado.